Olá pessoal! Foi daqui que pediram um docinho sem açúcar, sem adoçante, sem leite, sem ovos, sem glúten? E ainda por cima vegano, refrescante, muito gostoso e que pode ser consumido inclusive por crianças e bebês? Ah! Sabia que eu tava no lugar certo! Hoje a receita é de um docinho de abacaxi simplesmente maravilhoso! Pra vocês terem ideia de como esse docinho é maravilhoso, foi o que eu servi no aniversário de um aninho da minha filha. Então no aninho dela, ela pode comer esse docinho porque ele simplesmente não tem contra-indicações, basicamente é isso. Meu nome é Júlia Geminiani, eu sou nutricionista e eu montei esse canal justamente pra você que quer ter uma alimentação saudável, mas não quer abrir mão do sabor. Então se inscreve no canal, ative as notificações porque vem muita coisa boa por aí. Bora lá? O nosso docinho vai usar apenas dois ingredientes, então eu tenho aqui um abacaxi bem maduro, quanto mais maduro mais docinho, e um pacote de 50 gramas de coco ralado. Esse aqui é desidratado e parcialmente desengordurado. É importante o coco não ter açúcar. Nós vamos picar o abacaxi, já colocar ele numa panela, sem nada, apenas o abacaxi. Como vocês podem ver, eu cortei nos pedaços médios. Quanto menor o pedaço, mais cremoso fica o doce, melhor fica. Então nós vamos levar ao fogo, ele começa a soltar muito suco, mas aos poucos, olha, vocês podem ver que esse suco vai reduzindo e o abacaxi vai pegando uma coloração mais alaranjada, mais caramelizada. E o ponto é, quando ele já tá quase alaranjado, desgruda bem da panela e não tem água, tá? Então a gente tira da panela, espera ele esfriar, pode levar um pouco à geladeira, ele fica bem cremoso, mas como eu falei, se cortar em pedaços menores, ele vai ficar mais homogêneo. Então aqui eu modelo as bolinhas e em seguida eu passo no coco ralado. Se você quiser, você pode usar até o coco ralado na massa também. Eu que particularmente prefiro a massa só o abacaxi e para modelar o final, é passar no coco ralado. Então as bolinhas aqui nós passamos no coco ralado, com cuidado. A massa é muito macia, né? Por isso é importante deixar ela na geladeira também, para ela ficar um pouco mais durinha. E colocamos nas forminhas. Olha só que gracinha, é um docinho convencional, né? Parece um docinho convencional, a gente não faz diferença no visual. E acaba sendo uma boa opção para as crianças em festinhas. Viram como esse preparo é super simples? Vale a pena fazer essa receita. E o que acontece? Além de ser muito refrescante, ela pode ser oferecida também para crianças menores de 2 anos. Ai, Júlia, mas criança menor de 2 anos comendo docinho? Pois é, não é ideal que essas crianças recebam docinhos ao longo do dia, né? Principalmente nessa primeira infância. Acontece que às vezes você vai a um aniversário, vai a uma festinha, a própria festinha do seu filho, porque não ofereceu um docinho para ele? Um docinho saudável, um docinho natural. Porque também faz parte do hábito alimentar, tá? A gente não quer viciar a criança em doce, mas oferecer eventualmente faz parte também. Então, se você gostou dessa receita, curte o vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações, deixe também seu comentário, se você fez, o que você tem de sugestão para a gente falar aqui no canal, porque com certeza eu vou responder com muito amor e carinho. Até mais!